O Jornal da Pampa desta sexta-feira começa falando da Operação Petrolato, desencadeada pelo Ministério Público. O objetivo da ação é desarticular uma rede de descarte legal de óleo que causa danos irreversíveis ao meio ambiente. Para termos uma ideia da gravidade da situação, apenas um litro do produto é capaz de contaminar mil metros cúbicos de água. A estimativa é que 13 milhões de litros foram descartados e revendidos de forma ilegal. A ação do Ministério Público, em parceria com a Polícia Civil e órgãos ambientais, combateu uma rede clandestina de descarte e comércio ilegais de óleos lubrificantes. Foram cumpridos mandados em Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Canoas, onde foram encontrados 10 mil litros de óleo em um caminhão-tanque. Uma pessoa foi presa em flagrante. O óleo lubrificante utilizado em automóveis, por exemplo, deve ser destinado para empresas autorizadas que fazem o re-refino e o armazenamento e transporte de acordo com a lei. No entanto, nestes casos não era isso que estava acontecendo. E o litro do produto estava sendo vendido a cerca de 50 centavos e queimado em fornos industriais, o que polui ainda mais o meio ambiente. A lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga que o óleo lubrificante retorne para a indústria para fins de re-refino. E 13 milhões, mais de 13 milhões de litros de óleo lubrificante apenas no estado do Rio Grande do Sul não retornaram para a indústria neste período de janeiro a julho de 2019. A operação conjunta aconteceu em 12 estados do país. Nestes locais foram apreendidos documentos, notas fiscais, anotações, celulares e arquivos de mídia que serão essenciais nas investigações.